Então vamos nessa, sejam todos muito bem-vindos ao segundo dia do nosso Azure Week, essa edição 4 do nosso evento. Começou lá em março com a ideia de trazer um pouquinho de informação sobre o Cloud Computing, sobre Azure especificamente, o ecossistema Microsoft 365. E aí a parada cresceu, foi crescendo, a gente fez o segundo, terceiro, estamos indo no quarto agora, mantendo a ideia de comunidade ativa, sorteio de voucher, sorteio de brinde, e uma galera da pesada aí trazendo um pouquinho de conhecimento para nós. Beleza? Hoje nós estamos com o Wesley Martins, ele vai falar um pouco sobre VIN no Azure. Então Wesley, sem mais delongas, se apresenta aí, manda bala, vem. Ô pessoal, boa noite aí para todo mundo que não me conhece, né? Primeiro eu queria agradecer o Natan pela oportunidade de falar aqui com vocês. É um público que eu acabo não alcançando, porque eu não falo tanto de ferramentas Microsoft, então é bem legal poder falar com todo mundo aqui. Antes de me apresentar, eu já vou compartilhar aqui minha tela, e a gente manda bala aqui. Vocês estão vendo? Vê belo papel de parede, diga-se de passagem. Curtimos. Tem até, não sei se dá para ver, tem uma tatuagem também dele, depois eu mostro. Ah, quase não gosta, né? Então. Eu vou, Giovanni, eu vou te jogar como apresentador aqui, velho. E aí se você tiver alguma coisa para acrescentar, você já vai falar também. Joia. Vai lá, Wesley, o seu. Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar, qual que é a ideia hoje? Eu vou falar do VIN backup for Microsoft Azure, né? Primeiro, falar um pouquinho sobre mim e sobre a minha experiência com o VIN, né? Da onde veio essa vontade de falar de VIN, né? Esse aí sou eu e um dos meus gatos, essa Lorena. É a mais velha, tem quase 10 anos. Ela não gosta muito quando eu faço isso com ela, mas... Tá aí, né? Tá sempre junto com a gente aqui. Eu gosto muito de gato, de bicho em geral. Então é um dos meus passatempos aí, quando eu não estou falando de tecnologia. Então, para quem não me conhece, meu nome é Wesley. Eu sou analista de infraestrutura na IB1 Investimentos aqui em São Paulo. Sou de São Paulo Capital mesmo. Minha carreira já tem... Estou mais de 10 anos nessa área de infraestrutura, né? Sempre fui muito focado com tecnologia Microsoft e virtualização, né? Lá no começo eu cheguei a ser consultor de Exchange quando ainda a coisa era Exchange on-premises. Nem existia Exchange online ainda. Foi onde eu ganhei muita experiência com as ferramentas da Microsoft. E aí eu transicionei para a área financeira, né? Onde eu fui ser analista senior, líder técnico de equipe. E onde eu me desenvolvi mais, né? Nesse último emprego eu conheci o VIN, né? O VIN era uma ferramenta que eu nunca tinha ouvido falar. Ferramenta de backup de máquina virtual. Lá em 2013, 2012. Era algo que ainda... A gente não via tanto, assim. Lógico, sempre houve o backup exec e outras ferramentas. Mas o VIN era focado especificamente para esse tipo de ambiente. Eu conheci lá e comecei a... Bom, eu tive que dominar ele lá, né? Porque era uma das ferramentas de backup que era utilizada. E gostei muito da forma como ele trabalha. E aí fui evoluindo e... Bom, eu conheci uma galera aí da pesada nos últimos anos. Nos últimos três, quatro anos. Que me incentivou bastante a... A fazer... A compartilhar, né? Conhecimento. Então eu criei um blog. Que é... Tá aí pra vocês. É o etiprolend.com.br Onde eu falo bastante de virtualização focado em VAMER. E também sobre VIN. Em cima de VIN. Em cima de Hyper-V. De outras tecnologias que eles suportam, entendeu? Quando eu falo de VIN, não é necessariamente focado em VIN. Eu faço parte de dois programas de... De divulgação de conhecimento. Como é o MVP da Microsoft. Faço parte do VIN Vanguard. Que é específico da VIN. E do VIN Expert, né? No VIN Vanguard. Eu sou um dos três aqui no Brasil, né? A gente só tem três aqui do Brasil. Eu sou um deles. Pelo segundo ano consecutivo. Por estar sempre compartilhando... Conhecimento da VIN. De tudo que a gente pode fazer em português, né? Meu foco sempre foi fazer... Divulgar conhecimento em português. Não em inglês. Apesar da gente saber que é importante... O conhecimento do idioma. Para mim, a gente carece muito de conteúdo em português. Então, meu foco sempre foi fazer divulgação de uma ferramenta que não era tão conhecida assim. Que vem ganhando muito mercado nos últimos anos. E de algo que era do meu dia a dia, né? Porque eu era o principal administrador que fazia implantação da ferramenta na empresa. Então, deixei aí minhas redes sociais. O LinkedIn e o Twitter. Que é o que eu mais uso, né? Os dois que eu mais uso. Então, vocês podem me contatar. Eu estou sempre no Telegram. Em todos os grupos que o pessoal está aí. De virtualização, de VIN, de Azure. Estou sempre lá. Beleza? Então, é bem fácil me encontrar. Aqui a gente vai falar... Vou dar uma visão geral do VIN para a Microsoft Azure, né? Que é focado em fazer backup de máquinas virtuais no Azure, né? Não é o VIN instalado lá na sua infraestrutura. Ele é o VIN rodando dentro da Azure. Então, mas assim, não vai dar para a gente se aprofundar tanto quanto a gente gostaria aqui. Mas eu estou sempre disponível para você fazer perguntas até fora do tema aqui específico, né? Falar sobre VIN. E podem me interromper a qualquer momento que vocês quiserem para tirar dúvidas. Que eu acho que é isso que vai fazer ficar mais interessante a conversa, tá, pessoal? Então, vamos lá. Sobre o VIN Backup for Microsoft Azure, ele foi lançado, essa versão que ela é específica para o Azure, ela foi lançada em abril de 2020. Por que eu digo específica, né? Porque a VIN já tinha o VIN Backup Replication, que é a principal ferramenta deles, e ele já tinha uma interação com a Azure, né? Você podia fazer backup das suas máquinas virtuais on-premises e você restaurar elas direto na Azure. Eles já tinham essa função. Só que a VIN não tinha nada específico, assim, pensado desde o começo na nuvem, né? Pensado desde o começo no Azure. A VIN, obviamente, não trabalha só com o Azure, né? Ele tem a mesma ideia para a AWS e eles lançaram meio bem próximos, né? E qual que é a ideia dele? Primeiro que a instalação é para ser simples, direto pelo Marketplace, né? Uma instalação que não leva mais de cinco minutos. Eu vou mostrar para vocês, né? Como é. E o que eu mais gosto dele em comparação ao backup default, né? O backup padrão na Azure, né? Ele não tem agente. Então, isso eu digo por experiência própria, que eu já tive alguns problemas com aquele appliance específico da, sei lá, da Cisco, que você tem que subir lá pelo Marketplace e que, cara, não tem suporte para fazer backup porque não dá nem para instalar o agente nem nada do tipo. E aí o VIN me salva nessas horas, né? Porque como ele é sem agente, eu consigo fazer backup normal e tudo mais. Então, ele me ajuda muito nessas coisas. Ele faz um backup baseado em policy. Quando eu digo policy, é que, assim, ele não necessariamente você tem que escolher as máquinas virtuais que você vai fazer backup. Tem várias formas de você fazer backup. Você pode falar, eu quero que você pegue todos os recursos da minha subscription no Azure para fazer backup. E outras formas, ele é bem granular, né? Eu vou mostrar para vocês também. O backup dele, ele, eu citei como o backup no formato original do VIN, porque, assim, na verdade, ele faz o backup, ele guarda no blob storage, no storage account. E só que ele, você consegue pegar esse backup que você gerou no Azure e pegar ele e importar dentro de um VIN, dentro da sua infraestrutura, entendeu? Sem precisar fazer nada diferente. É o download e importa dentro do VIN. Então, essa é uma das coisas que é no formato original do VIN, né? Eles não tiveram que mudar o formato para fazer isso. E o mais legal, que eu gosto, é que a VIN disponibiliza a versão free para até 10 VMs, né? Que você tiver no Azure. E, assim, quando eu digo free, é free mesmo, tá, pessoal? Tem todas as funcionalidades, todas as funcionalidades, só é limitado até 10 VMs. Dependendo do seu ambiente, isso atende sem muitos problemas, né? A única coisa que você pagaria, obviamente, é o custo do appliance da máquina rodando lá dentro da Azure, tá? Os recursos de CPU, memória e espaço em storage account que você vai utilizar. Mas, você não precisa de licença específica do VIN. Além disso, o mais legal é que esse, como eu disse, é o mesmo VIN que é pago. Então, hoje você começa no free, porque você tem 10 VMs, amanhã você tem 20 VMs, você compra a licença, instala no mesmo que você estava usando e continua com a mesma estrutura. Você não precisa refazer nada. Então, isso é uma das coisas que eu gosto bastante da filosofia da VIN para produtos free, né? O que você está usando lá é o que você vai usar se você pagar, tá? Então, assim, eu vou dar aqui uma visão bem macro de como funciona o backup lá dentro da Azure, né? Você vai ter o VIN backup for Microsoft Azure, que você vai fazer o deploy, tá? Ele vai conseguir enxergar, depois que você configurar a conta, configurar o repositório, né? Criar a policy, você vai poder escolher quais as VMs que você vai fazer backup. E ele vai te dar sempre duas possibilidades. Se você quer fazer o snapshot, ou você quer fazer backup do volume também. Você pode ou escolher entre um deles, ou escolher os dois. Isso fica a cargo de como você quer fazer. Obviamente, quando você vai fazer o snapshot, é bem rápido, é o snapshot da Azure, né? Leva lá, sei lá, 5 segundos para fazer. E quando você faz do volume, você realmente está copiando os dados do volume inteiro e guardando lá no storage de account, entendeu? Então, aqui ele mostra que você vai fazer isso e vai guardar no blob que você vai ter lá na Azure. E a partir dessa console que está instalada aqui, você vai conseguir fazer os backups, os restores que você precisar, etc. E o restore, como funciona? Quais as formas de restore que eu consigo fazer? As três principais formas de restore são essas, né? Você faz o restore da VM inteira, então, deletei a VM sem querer. Aconteceu um desastre e eu preciso restaurar no ponto de ontem, entendeu? Você consegue restaurar a VM inteira com todas as configurações dela certinho. Ele te dá a possibilidade de você restaurar no local original que ela estava, ou seja, na mesma subscription, no mesmo resource group, etc. Com as mesmas configurações de rede, na mesma vnet, tudo do jeito que estava. Ou ele dá a opção de você falar, eu quero restaurar aqueles dados, aquela VM, mas para um outro lugar. O que é um outro lugar? Uma outra subscription com outras configurações, com outro tamanho de máquina, né? Com outro, que óbvio, tem que comportar os dados que você tem ali, né? Não dá para você pegar uma máquina que tem 200 GB de HD, por exemplo, e restaurar numa de 10. Vamos, né? Segue uma lógica. Então, dá para você fazer essa portabilidade, né? Você pode pegar uma máquina que está numa subscription e tal, que você tem o backup dela porque você já usa o VIN para um desastre, e você, às vezes, usa o VIN para fazer um movimento dessa VM, entendeu? É uma possibilidade também. Ele também faz restore de disco da VM. Então, assim, a VM tem um SQL Server lá, sei lá, tem quatro discos. E você teve problema em um deles só. A VM está no ar, mas só um dele. Ele também faz o restore só daquele disco específico. Você não precisa fazer da VM inteira. E o principal também, né? É o restore de arquivo ou pastas da VM, né? Então, você tem lá o backup, que ele chama File Level Restore. Você faz esse tipo de restore, ele vai abrir para você um link. Você vai clicar nesse link, ele vai abrir uma nova página, onde você vai poder navegar na estrutura de pastas, seja Linux, seja Windows, e escolher exatamente o arquivo que você quer restaurar, né? Então, aí, quando você escolher o arquivo, a pasta, a forma que você quiser, ele vai fazer download de um arquivo zip. Você vai abrir esse arquivo e vai estar lá o arquivo que você precisava fazer o restore. Então, eu gosto muito dessa granularidade, né? Ela ajuda bastante no dia a dia, dependendo do tipo de ambiente que você tem na Azure, tá? Então, assim, o que eu tinha de slide é isso. Agora é a hora das demos, porque, na verdade, eu não gosto de slide. Eu faço só porque, assim, eu preciso de ter... dar uma introdução para vocês do que a gente está falando aqui, né? E agora a gente vai fazer a demo. Eu já... Deixa eu até tirar aqui. Eu já tenho o ambiente no ar aqui. Eu vou explicar para vocês um pouquinho do meu ambiente na Azure aqui que eu tenho. E como a gente vai demonstrar aqui a instalação, um backup e as formas de restore. Primeiro, falando do ambiente na Azure aqui, né? Eu tenho algumas máquinas virtuais, que realmente são máquinas virtuais minhas mesmo. Meu blog está aqui na Azure, etc. E eu tenho duas máquinas aqui. Uma Linux, que eu criei aqui só para a gente fazer o teste, porque como a gente está fazendo uma demo aqui, eu preciso de uma máquina com o menor footprint possível, né? Para demonstrar para vocês rapidamente. E o VIN já fez o deploy. Aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente como é que é o deploy, o que ele mostra para você no Marketplace quando você procura por VIN lá. Ele vai ter várias versões aqui, mas o que a gente está falando aqui é desse aqui, VIN Backup for Microsoft Azure Free Edition. Então, assim, ele já vem pré-configurado para você, com o tamanho da máquina, né? Você dá um create. Eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui. Ele já vai vir para você os recomendados, né? Eu estou usando esse aqui porque é só para demonstração, mas dependendo do seu ambiente, você pode precisar de uma máquina maior, tá? Eu vou explicar isso um pouco melhor quando você vai precisar de máquinas maiores, etc. E aí o resto, gente, é o padrão Azure do que você sempre faz, deploy, é rede, as configurações, tag, etc. Depois que você fez isso, aí você só, eu já vou voltar lá nas máquinas que eu tenho, você só espera o deploy, e ele vai terminar o deploy e vai mostrar para a gente, você vai ter o IP para acessar, tá? Então lá, quando eu fiz o deploy, o que eu fiz? Eu coloquei usuário e senha, já fiz usuário e senha lá da máquina. Esse vai ser usuário e senha da console do VIN quando terminar o deploy, tá? Então, esse aqui foi o nome que eu criei, né? Eu configurei o DNS, mas assim, você pode acessar por IP direto. Deixa eu fazer um log off aqui, só para vocês verem. Você vai cair nessa tela aqui, que aí você vai usar o seu usuário e senha que você configurou, né? Enquanto vocês tentam, pessoal, aquilo ali... O Wesley, a gente, acho que eu não estou te ouvindo, dá uma ligação no seu microfone. E agora vocês estão ouvindo? Show, 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 beleza, vai lá. Ah, beleza, alguém ativou o mudo aqui. Vamos lá. Então, eu fiz o login na tela do... Na console do VIN. A primeira tela que você vai ver vai ser exatamente essa aqui que eu acabei de entrar, que é a de configuração. Ele vai pedir... A primeira coisa que ele vai pedir para você é falar, ó, faz esses três passos de configuração, para você poder criar as suas policies, né? Eu já fiz aqui, mas eu vou mostrar para vocês qual que é a ideia dele. O que a gente vai precisar? Ele vai precisar, primeiro, a conexão com a sua conta do Azure, né? Porque ele precisa acessar as suas máquinas virtuais, precisa saber rede, precisa acesso no storage account, etc. Então, a primeira parte que eu fiz aqui, que é em accounts, eu adicionei a minha conta. A primeira dúvida que muita gente fala é assim, ah, quais permissões eu preciso ter, o VIN precisa ter, para acessar todas as informações que ele precisa, né? A Microsoft, a VIN, fala que é isso aqui, ó. O que ele vai fazer? São todas essas, essas... Aqui eu estou na documentação oficial do VIN Backup for Microsoft Azure, depois eu deixo o link, mas, na verdade, o Help Center da VIN é bem fácil de achar onde fica, e... assim, esse aqui é o meu guia para tudo que eu faço na VIN, tá? Tudo na... A documentação deles é bem rica, é bem passo a passo, com imagem de tudo, então, tudo que eu precisei aprender do VIN, foi vindo aqui. Depois eu fui fazer o curso, e depois eu fui me certificar. Mas, assim, no começo era direto documentação, lendo a documentação, entendendo como é que funciona, como a gente normalmente faz, entendeu? Mas não é... É algumas documentações, às vezes é mais complexo, de achar as coisas que você está procurando. Aqui ele abre a documentação inteira, e você vai exatamente no que você precisa, tá? Então, vamos lá. Aqui, é o que eu ia falar para vocês. Permissões. Aqui, ele precisa de permissão User Access Administration, Administrator, ou Owner Role na sua conta da Azure, beleza? Depois que você configurar a conta, eu vou dar um edit aqui só para vocês verem, aqui que eu configurei a conta, está tudo certinho aqui, com as minhas informações. O próximo passo é o repositório. O repositório é exatamente onde você vai guardar os seus backups. Então, como é que o VIN funciona? Você vai precisar de um storage de account, onde ele vai conectar lá, e vai usar como repositório. Eu vou dar um edit aqui, só para vocês verem os detalhes do repositório. Mas fica melhor se eu dar um ADD novo aqui, para vocês verem. Por exemplo, eu fazendo um novo repositório, ele vai pedir a conta, eu já tenho a conta aqui configurada, e aí ele vai listar para mim os storage de accounts que eu tenho na minha conta disponível. aí isso também é uma pergunta normal do pessoal, qual tipo de storage de account eu posso utilizar? A VIN, na documentação também, como eu disse, a documentação é bem completa, ele já fala para você os tipos que eles suportam. Está todos aqui, você escolhe o que melhor se adequa ao seu ambiente, lógico, sempre tem custo e outras coisas envolvidas, mas essas são as opções que ele te dá para utilizar. Então, vou... Aí, Wesley, é bacana, te cortando um minutinho, é bacana a galera ficar esperta em escolher, principalmente, a tierização correta. Exato. Dependendo da periodicidade que você vai fazer o backup, ah, sei lá, eu faço o backup aí de 4 em 4 horas, de 8 em 8 horas, viajando a maionese aqui, aí o cara vai e escolhe um tier cool, ele vai tomar uma pancada em preço. É, exatamente, né? Ou a ideia dele é você ter quase um arquivo morto, você não ter muita rotação de dados ali. Então, vocês têm que ficar espertos nessa questão aí, senão o preço... O preço vai subir vertiginosamente, vai ser um negócio assustador. Então, vocês têm que pensar bastante. Claro, aqui eu estou falando muito do mundo VIN, da parte de configuração do VIN, mas não esqueça nunca dos conceitos do Azure para não tomar um susto lá na frente, né? Assim, não vai escolher o cool se você vai fazer backup e restore sem parar todo dia, né? Porque não vai adiantar nada. Mas, dependendo por tipo de... Ah, aquela máquina lá que você vai fazer o backup é só para caso de alguma coisa específica. Aí pode ser interessante, né? Vai depender muito do seu ambiente. Então, voltando aqui, eu vou dar só um exemplo. Eu vou escolher um que não é o que eu estou configurado aqui, só para vocês verem, né? Eu vou escolher um storage account. Ele vai pedir para escolher um container que eu já havia criado lá, tá, pessoal? Mas você tem que ter um container criado lá. E ele vai pedir para usar uma pasta existente ou criar uma nova. Teste. E aqui ele pergunta se você quer habilitar a encriptação. Não vou fazer nada, porque eu não vou nem finalizar isso. Vai dar o sumer e vai criar para você. Aí você vai ter o repositório. Então, você já tem a conta e já tem onde gravar seus backups. Em teoria, a partir desse momento, você já pode começar a criar a policy. O que ele tem a mais aqui, que ele chama de workers, né? Que eu quero explicar para vocês. O worker é assim. Essa aqui é a console do VIN. Você tem as suas máquinas virtuais. Quando você inicia uma policy, tanto para backup como restore, o que a console do VIN faz? Ele faz o deploy de uma nova máquina virtual lá na sua estrutura, que vai ser responsável por processar esse backup. Então, assim, quem vai processar o backup não é essa console aqui. Ele vai fazer o deploy de um appliance pequeno, bem pequeno, assim, de uma CPU. Na verdade, depende da sua configuração, do que você precisa. Mas ele, para o nosso ambiente aqui, ele vai ser bem pequeno. E ele vai fazer isso para fazer o processamento dos dados, para transferir os dados lá, dos volumes, para a história de account. É tudo esse appliance menor que faz para você. depois que ele fizer isso, aí ele tem a opção o quê? Que a gente configura aqui. Porque, assim, é uma máquina que ele precisa só nesse momento. Então, o que eu vim dar de opção para você? Ele fala para você, você pode manter um número mínimo de instâncias ou um número máximo de instâncias. O que é esse mínimo e máximo aqui? Para cada VM que você tem dentro do Azure, ele vai precisar de um appliance e para fazer esse backup. Então, se você tem, se você faz uma policy que tem 20 VMs e você quer que todas fejam feitas ao mesmo tempo, ele vai fazer deploy de 20 appliances lá na sua estrutura. E aí, obviamente, você pode ter um custo, pode gerar um custo por causa disso, mesmo que seja por pouco tempo. Se você não tiver 20 appliances, você fala para ele, ó, não, eu quero que você faz deploy só de no máximo 5, mas você tem 20 VMs para fazer backup naquela policy. Ele vai fazer 5 ao mesmo tempo e as outras ele vai enfileirar. Então, conforme ele vai terminando o backup de uma, entra a outra e vai fazendo os backups até terminar todos, entendeu? Então, isso, essa ideia depende muito da sua janela de backup. Se você precisa que o backup termine o quanto antes, que você fala, eu quero que você faça ao mesmo tempo o backup de todas as minhas VMs, né? Então, é baseado nesse crash hold aqui que ele vai falar para você como ele vai fazer. Se ele vai fazer todas de uma vez ou se ele vai fazer algumas de uma vez e vai enfileirar a restante, entendeu? Mas isso é configurável, né? Então, você fala para ele aqui, ó, quando você dá um edit, isso aqui é criado quando você faz o deploy mesmo, né? Ele já cria, ele já deixa pré-configurado a forma, o mínimo de instância e o máximo de instância, mas tudo dá para você mudar. Então, você consegue falar aqui, eu quero que você fique, o mínimo é zero e o máximo é 5. O que é colocar o mínimo é zero? Fiz o backup, terminou o backup, eu não vou só... Porque o que o Vim faz, né? Quando ele termina o backup e o mínimo é 1. Ele dá um stop e deixa desalocado lá para você não ter custo desse appliance lá, né? A máquina fica lá. Mas quando eu coloco o zero, o que ele faz? Ele dá um stop, desaloca e deleta. Então, ele vai deletar e você não vai ter mais nada lá, entendeu? E aí, quando você for fazer um novo backup, ele vai lá e vai fazer o deploy e aí vai fazer o backup ou o restore para isso. Não é legal deixar ser zero. Por que não é legal? Porque para ele fazer esse deploy, ele leva um tempinho normal da Azure. Então, assim, no teste que eu fiz hoje, por exemplo, ele levou 5 minutos para fazer o deploy do appliance para começar a fazer o backup ou o restore. Então, às vezes, depende da situação, você não quer esperar esse tempo. Então, por isso que a Vim já deixa 1 aí. Mas esse 1 é assim, só vai ser ligado quando ele precisar fazer alguma atividade. Então, você só vai ser cobrado no momento que ele estiver fazendo a atividade. Depois, o próprio Vim vai lá dar o stop e ele deixa desalocado para você não ter custo disso. Aqui também, é possível configurar o shape da máquina, o size da máquina. Ele já fala para você, ó, eu preciso de... O recomendado é uma CPU 2 dias de memória, do jeito que ele fala aqui. Ele te dá uma estimativa de preço por hora. Está em dólar, claro, mas ele te dá uma estimativa de preço por hora aqui. Mas, você pode mudar isso da forma que você achar melhor. Porque, dependendo do tamanho da máquina, se você... Sei lá, vou dar um exemplo. Você vai fazer um restore de uma máquina de banco que tem 50 teras. Quanto maior o número de CPU e de RAM, esse processamento vai ser mais rápido. Você vai ganhar no tempo de restore, por exemplo, no tempo de backup. Tem uma conta para fazer isso e tudo mais que está na documentação da Vim. Não vou entrar aqui, porque vai ficar um pouco complexo. Mas, tem todo um cálculo para isso. Mas, o recomendado, o padrão, é esse aqui e aquilo que eu falei. Para cada VM, ele vai usar um appliance para fazer ao mesmo tempo. Caso você não queira, você fala, ó, eu não tenho necessidade de fazer vários backups de uma vez. Ele pode enfileirar minhas 20 VMs e fazer um de cada vez. Então, você vai seguir o padrão, ele vai fazer um. E aí, obviamente, se você quer isso, você vai deixar um e vai colocar ao máximo um. E aí, ele nunca vai fazer depois de mais de um aqui. O que ele pede também para configurar, e ele faz isso durante o deploy, mas você pode mudar, é configurar essas VMs do appliance que ele vai criar. Você configura a VNet, a Subnet. O Network Security Group, ele nem escolhe, porque ele não precisa, entendeu? Mas, por algum motivo, você pode escolher aqui, tá? Não tem problema nenhum. Então, tendo todas essas coisas configuradas, você está pronto para fazer o backup. Tirando o Worker, que o Worker é automático, tá, pessoal? Wesley? Pode falar. O Rodrigo, ele pergunta se esse appliance, ele é como se fosse o helper para fazer o granular lá no Linux. Isso, isso. É a mesma ideia. É a mesma ideia. Para quem usa VIN já, ele é como se fosse o proxy no VIN, entendeu? Então, assim, é um pouco diferente, tá? Não é exatamente a mesma ideia. Mas dá para fazer uma analogia do proxy no VIN, né? Que você coloca o proxy mais próximo, você tem a console, e você faz deploy de proxies na origem e no destino para agilizar esse processo de backup, de transporte de dados, entendeu? O Worker é a mesma ideia com algumas diferenças específicas para a Azure, mas é a mesma ideia. Show de bola. Então, vamos voltar lá. Então, assim, de configurações é isso, tá, pessoal? Óbvio, ele tem aqui SMTP, os admins de backup que você vai configurar, e etc. Ele tem retenção, algumas outras coisas aqui que eu não vou entrar. A parte de licença que eu queria mostrar para vocês, eu estou usando o Free, eu tenho direito a 10 instâncias, estou usando apenas uma, porque eu estou fazendo backup daquela máquina que eu mostrei, a Linux 01. E se você depois quiser instalar uma licença, né, comprar a licença, adquirir, é só instalar a licença, coloca aqui, pronto, já está tudo pronto, e você pode continuar usando, tá, pessoal? Então, vamos voltar agora, vamos mostrar agora as nossas policies. Eu criei uma policy simples aqui só para demonstrar para vocês o processo. Eu vou dar um edit. Eu acho que com o edit dá para a gente mostrar tudo aqui. Você vai primeiro precisar escolher o nome da policy, claro. O diretório, ele está pegando o diretório padrão aqui que eu tenho, porque eu não tenho o Azure Active Directory configurado, eu estou com o padrão mesmo da Azure, tá, pessoal? Mas dá para vocês mudarem isso. Uma das coisas que ele pede é você escolher a região. Entendeu? Por que ele pede para você escolher a região? É a região onde você dá, dos recursos que você quer fazer backup. Porque o que você adicionar aqui é o que você vai poder escolher de recurso, né? Assim, você escolheu o Brasil, você não consegue fazer de uma máquina virtual que você tem lá na Alemanha, sei lá, por exemplo, tá? E aí, no próximo, você escolhe os recursos. Você pode colocar todos os recursos, então ele vai lá e vai pegar todas as máquinas virtuais que você tem, ele já vai selecionar tudo para a policy. Ou você pode escolher especificamente o que você quer fazer backup. E aqui ele dá as opções que eu comentei, né? Ah, eu quero fazer backup de tudo que tem na minha subscription, de tudo que tem num resource group específico, baseado em tags e em máquinas virtuais. Aqui eu escolhi máquinas virtuais, mas eu gosto muito de tags, se você tiver toda uma estrutura que todo mundo deveria ter de tags bonitinha lá no Azure, vai ser muito mais fácil de você selecionar o que você quer fazer backup, tá, pessoal? Aqui dá para você excluir algum recurso, então, ah, escolhi a minha subscription inteira lá, mas eu quero excluir o banco de dados que eu não quero fazer backup. Dá para você ir aqui adicionar do jeito que você precisa, tá? Aí aqui vem a primeira opção do snapshot. Como eu disse, ele vai fazer, ele te dá a opção de fazer ou de snapshot, ou de backup, ou dos dois ao mesmo tempo. Quando eu digo de backup, é fazer do backup do volume mesmo, tá, pessoal? Ou snapshot que ele só tira o snapshot lá para você. Então, aqui a primeira coisa que ele pergunta é quantos restore points? O que é um restore point, né? Dentro do VIN, ele tem a ideia de que você tem, você faz o backup full, e no outro dia você vai fazer o backup diferencial, e depois o incremental, 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 e você escolhe quantos pontos você quer manter. Quando ele chegar aqui, eu deixei três, ele vai sobrepor o primeiro lá, o primeiro que você fez lá, ele vai ser apagado, para você manter sempre três, tá, pessoal? A ideia de restore point, basicamente, é essa. Também não vou me alongar muito, porque isso é toda uma parte específica do VIN aqui, que daria para a gente ficar horas falando aqui de restore point, de cadeia de backups do VIN. Você vai escolher... Wesley. Pode falar. O Lucas, ele está perguntando se o backup é um snapshot, um esporte, e depois ele faz a remoção. Isso. Faz o snap, o snap exporta, o que precisa, depois ele mora. Snap exporta e faz a remoção, tá, pessoal? Não vai ficar lá, que você vai precisar manualmente depois fazer a deleção lá, tá? Então, a gente, continuando, a gente escolhe, aí você escolhe o schedule, normal, que você quer que faça esse snapshot. Aí a gente vai para o backup. O backup, a gente vai escolher o repositório, né, que eu tenho aqui, que eu criei. A retenção, mesma ideia do snapshot, tá? Aqui eu vou colocar três. Coloquei três também, só para dar um exemplo. E o schedule, mesmo esquema do outro, não tem nada de diferente. Aqui é uma tela que eu gosto bastante, que ele dá uma estimativa de custo para isso que você selecionou nessa policy, né? Claro, não é exato, a VIN está assumindo algumas características, mas ele fala tudo para você aqui, ele vai falar separado por VM. Como eu tenho só uma, ele está falando, ó, vai custar 1,90 o snapshot, 37 centavos o backup, transação 23 centavos e dá um total de 2,50. Isso é muito legal para você ver se você não está fazendo nenhuma loucura, assim, se não tem nada muito alto e tudo mais. E você pode exportar para CSV ou para XML, depois, essas informações que ele gerar aqui para você. Aqui, o policy settings é algumas coisas que ele te dá para sim, porque quando ele vai fazer o backup, ele pode encontrar algum problema e falhar. Então, você pode deixar automatic retry para ele tentar três vezes. Então, ele só vai dar um failage mesmo depois que ele tem tentar as três vezes e não conseguir alguma VM por algum problema que você tiver, tá? E notificações, se você quiser, por e-mail, depois que o backup é completo, se dá problema, etc. Então, com a policy aqui, a gente já pode demonstrar algumas coisas que ao vivo mesmo, né? Eu já tinha feito essa policy e eu já tenho, quando você vem aqui em Protect Data, ele mostra para você o que ele fez backup, o que já rodou da policy que você criou e por máquina virtual, ele mostra aqui para você. E ele mostra aqui que eu tenho dois restore points, né? Que eu fiz o backup ontem, foi ontem mesmo, de snapshot e o backup de volume mesmo, tá? Então, ele me dá aquelas opções que eu falei, VM Restore, Disk Restore e o File Level Recover. O primeiro que eu vou mostrar e é mais rápido até para a gente fazer a demonstração é o File Level Restore, Reco, File Level Recover. Então, assim, ele vai, é aquilo que eu falei, eu vou iniciar esse processo, ele vai abrir para mim um link onde eu vou poder navegar nos arquivos, fazer download e fazer o restore para o usuário para o que você precisar, né? Aqui ele me dá os restore points, dá para você dar um change aqui, ó, e eu escolhi snapshot e tal, eu vou escolher esse mesmo, o meu restore point que eu fiz ontem, mas se você escolhe uma razão, se você quiser, dá um start. Aqui ele vai entrar nesse passo preparando, o que é esse passo preparando? É aquilo que eu falei, como eu não tenho nenhum, eu até deletei para deixar aqui para mostrar para vocês, eu não tenho o worker aqui feito o deploy, então, a primeira coisa que ele vai fazer é o deploy do worker, dá para a gente ver ele fazendo isso no session log, né? Eu vou dar um close aqui, a gente vem no session log e a gente vai ver ele rodando aqui, então, eu iniciei, ele está falando aqui, preparando o worker for restore, a gente vai ter que esperar ele fazer o deploy, eu dou um refresh aqui, olha lá, já apareceu, está criando aqui, tá? então, ele já sabe a configuração porque está tudo descrito lá na nossa configuração do VIN, como eu quero essa máquina virtual, em qual rede, etc. Se eu clicar nela aqui, você vai ver que ele começou a fazer, é o que eu te falei, é uma máquina pequena Linux Ubuntu, com aquele size que eu escolhi, que a gente deixou pré-definido lá, recomendado por eles, e eu tenho que esperar ele fazer o deploy aqui, se eu não, se eu já tivesse feito outros restores, outros backups, ele, essa máquina, como eu deixei o mínimo um lá, essa máquina já ia estar criada, então, o processo de restore ia ser muito mais rápido, porque ele não ia precisar preparar essa máquina, então, vamos aguardar um pouquinho aqui, enquanto isso, tem alguma pergunta, ou, Nathan, ou está tudo bem? Eu até respondi algumas aqui, você me corrige se estiver errado, o Anderson perguntou se a versão on-premise, se a gente consegue mandar os backups para a cloud, minha resposta foi sim, é só apontar tendo a versão enterprise e apontando para um storage, é isso mesmo, né? É, mais ou menos isso, como é que funciona a versão on-premise, e isso é sempre uma pergunta que o pessoal fala, porque é uma, é uma, é uma, uma feature que o pessoal pede muito para vir, né? A VIN tem isso, a primeira resposta é sim, dá para fazer, só que é de uma forma específica que a VIN faz, é, qual que é a ideia? A VIN, ela não quer que você, por motivos de segurança, e faz sentido, tá pessoal? É assim, você, você faz o seu backup dentro da sua estrutura, tá? E de lá você movimenta esses backups para a cloud, você não faz o backup e joga direto na cloud, tá? Assim, o backup não, não sai lá da sua máquina e sai jogando na cloud, não é isso que a VIN faz, a VIN gera o backup em disco lá para você, processa esse backup e joga para a cloud, como é que ela faz isso? eles chamam de scale-out repositório, o que é um scale-out repositório? Você tem um repositório, vamos imaginar lá, você tem o VIN on Primacy com disco D lá de 100 gigas, que é o seu repositório, você vai adicionar uma extensão desse repositório sendo o blob da Azure, tá? E o blob da Azure, sei lá, é infinito, né? A gente tem o quanto você conseguir pagar, né? Sim, o quanto você puder pagar, então você faz uma extensão do seu storage para lá. Na versão 10 do VIN, antes da versão 10 era um pouco mais limitado, assim, no sentido, você tinha que terminar uma cadeia de backup para aí poder fazer a transferência dos seus backups para a nuvem, não era automático, né? O processo. Como é que é hoje? Você gera uma, um job lá no VIN on Primacy que fala, eu vou ter sete restore points, então você vai ter um full e mais seis incrementais, você vai ter sete restore points, beleza. Ele vai fazer o backup full e os incrementais, então conforme ele faz o backup, ele joga para o seu disco D lá de 100 gigas, depois que ele terminar o backup, ele já faz um offload para a nuvem, do caso para o blob, então assim, ele termina, ele falou, beleza, deu sucesso aqui. Ah, deu sucesso, então eu posso fazer o offload do backup para o Azure. então ele faz o backup, faz o offload e aí você vai ter o backup na sua estrutura interna e também vai ter esse backup na nuvem, então é dessa forma que ele faz hoje. O pessoal às vezes fica com dúvida assim, ah, por que ela não faz direto para a nuvem? Porque a VIN precisa ter uma integridade de que esse backup está ok antes dele mandar para a nuvem, entendeu? E o outro motivo é que assim, você não vai querer ter o backup só na nuvem, não faz sentido isso, porque você resgatar esse backup da nuvem tem um custo, entendeu? Então a ideia é você ter o backup aqui e ser replicado para a nuvem para ser um caso de desastre, entendeu? E a VIN também deixa você definir assim, ah, eu quero que você mantenha os, dos sete restore points, eu quero que você mantenha quatro sempre aqui, não precisa jogar para a nuvem e os mais antigos e três deles eu quero que você joga para a nuvem, entendeu? Então dá para você fazer uma, modificar isso da forma que se adequa melhor ao seu ambiente e tal. Eu, no meu ambiente, eu uso dessa forma que eu expliquei primeiro, o backup fez, deu sucesso, faz o offload para a Azure, é exatamente a Azure que eu uso também, então ele faz o offload, então eu tenho lá sete restore points, eu acho que eu tenho uns dez restore points configurado para as máquinas Windows e Linux, então toda noite ele vai lá, faz o backup em disco, e depois logo em seguida faz o offload para a Azure e dá tudo certo, eu já tive que fazer backup, restore, vindo direto da Azure e não teve problema nenhum. Tem mais alguma pergunta? Massa, massa, massa. O Adonis perguntou em relação a custo de licenciamento, eu já joguei o Giovanni na parada aí. É, porque eu não sei nem responder, eu não faço ideia de valores. Não, deixa que ele se vira nessa. E é isso aí, um outro comentário foi que o Community não teria essa feature, de fazer o backup externo e tudo mais. na verdade é porque assim, eu acho que eu não falei isso, essa parte do scale-out repository é a partir da licença enterprise, tá pessoal? O Community é baseado na licença standard, então ele não vai ter essa opção, tá? Na versão 1 Prime, vocês já estão falando. É, e assim, mesmo que não tenha, é uma baita de uma ferramenta que você vai ter sem nenhum tipo de investimento upfront, você vai ter que investir em tempo para estudar. então basicamente a gente vai ter aí um, acho que me arrisco a dizer que a ferramenta de backup a nível mundial de forma gratuita, é, investindo só o tempo que você vai precisar aí parar para estudar um pouquinho. Para estudar um pouquinho, e assim, pelo que eu vejo, o pessoal, precisa falar, pô, eu preciso fazer backup aqui, eu vou exportar, vou fazer download dos arquivos lá do Vemmer e vou guardar num pendrive, sabe gente? Tipo, o Vim, na versão free, é infinitamente melhor do que você fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, pensa no que você vai agregar usando uma ferramenta de mercado, uma ferramenta enterprise, né? Mesmo que seja limitada a 10, a 10 VMs, etc. Então, ele terminou o processo aqui, né? O que eu falei, ó, levou 4 minutos para ele fazer o deploy do worker e ele está disponível para a gente usar aqui, tá? então se eu voltar aqui, ele vai estar já, ó, tá running, bonitinho, e aí ele levou mais um minuto para fazer, para montar aquele restore point lá, e agora ele disponibilizou o link para mim, eu vou voltar lá para a gente pegar o link, eu vou voltar para a página de protect data, ele criou, esperar aqui, Se a internet colaborar, vai, ele criou para mim um file level recovery URL aqui, ó, ele habilitou para mim, então eu vou clicar aqui, ele gerou uma URL para mim, essa URL, na verdade, é o applies que foi feito deploy, Ele está, eu estou acessando ele, porque o volume está montado nele, tá? Quando ele faz o restore, aí ele me abre essa telinha aqui, ó, que é, como eu disse, é um Linux, e aí eu tenho alguns arquivinhos aqui só para demonstrar, e aí a ideia é essa, né, ele vai te deixar navegar como se fosse um explorer normal mesmo aqui, e eu tenho alguns arquivos aqui, eu vou pegar qualquer arquivo aqui, tem um de PDF aqui, só para não ser um negócio absurdo, ó, ele vai me dar um restore.zip, eu vou abrir aqui, já está meu PDF, e meu arquivo, e aí você faz o que você precisar fazer com ele, tá? Não tem problema nenhum. Então, assim, a ideia é essa do file level restore, né, porque depois que você terminar, você vai falar, pô, beleza, terminei, o que eu faço? Só fecha, você vem aqui e dá um stop, o stop, ele vai desmontar, essa, é, ele vai desmontar o ponto de restore que ele fez, né, o volume, e, ele, agora que ele entendeu que parou, né, que ele falou, ó, você não precisa mais, dele, ele vai voltar aqui, e vai, daqui a pouquinho, vai esperar um tempinho, porque não é, não é automático, ele vai dar um stop, ele vai desalocar, o, é, o worker pra mim, porque eu não vou mais precisar dele, é aquilo que eu te falei, você só vai pagar pelo tempo que você está utilizando ele mesmo, então isso te custou incríveis 0.6 vezes 0.3 incríveis 20 centis de dólar, é isso mesmo? É tipo isso, mais ou menos, então é muito barato, entendeu, só pra você fazer lá, você vai bem pontual no que você precisa, você não vai ficar brincando com o recover, porque todos vão ser cobrados pelo tempo que a máquina fica ligada, tá gente, só pelo tempo que ela fica ligada e tal, se isso não for um problema pra você, é bem tranquilo. O Adonis está perguntando se a gente consegue fazer o restore desse, no file level, direto pra VM. Não, não consegue, tá, é uma, é algo que já está sendo pedido, que a Vim vai atualizar, vai sair novas versões, essa versão 1.0 do, do Vim Backup for Microsoft Azure, é, deve sair, não, não deve demorar muito a versão 2.0, porque os releases da Vim costumam, a ser de seis em seis meses, varia também de tempo, etc, mas é algo que está bombando, que é um, é um, é, é uma ferramenta que era muito pedida, né, e que vem tendo, é, bons feedbacks, né, então deve sair novas versões, e eles devem atualizar isso. Não tem essa opção, então eu já, eu já percebi isso, foi uma das primeiras coisas que eu percebi, que eu falei que está faltando mesmo. É, para restore aqui, eu vou mostrar para vocês a opção, eu não vou fazer o restore da VM inteira, porque vai demorar pelo menos uns 20 minutos, tá, pessoal, mas eu vou simular para vocês, né, aqui. É, mesmo esquema, restore, VM restore, instância, ele vai mostrar a instância que eu tenho, que eu escolhi aqui, mas ele deixa eu adicionar também outras, gente, aí vai ao cargo de contas VM, se você tiver aqui para fazer restore. Vamos esperar o modo. Aqui que eu disse para vocês, você pode fazer o restore para o local original, né, ou seja, a VM está lá na subscription XYZ, tudo bonitinho lá, com tamanho tal, com os discos tal, você quer voltar ela exatamente para o lugar, porque ela foi deletada incorretamente, etc. E aí você escolhe essa opção, vai dar o next, porque você não vai mudar nada, então vai dar o next reason, summary, e vai startar o processo. Quando você escolhe, é, fazer o restore para uma, para uma localidade diferente, e com outras, é, configurações, aí ele abre mais um monte de opção, que aí você pode escolher. A primeira é o subscription, aí ele deixa você escolher as subscriptions que você quer, a localização, se você quer fazer o restore para o Brasil mesmo, ou para outra região, a instância, vamos lá, aqui, é a instância que você vai fazer, e aqui ele já deixa você alterar tudo, ah, eu quero renomear, eu quero que ela volte com o nome lá, restored, por exemplo, aí você dá um apply, e eu quero mudar tudo dela, eu não quero mais, é, eu tenho, eu preciso mudar ela, algumas configurações de rede, ou de resource group, etc. Então, ele deixa você escolher, o, mudar o, o size da máquina, aí você escolhe os disponíveis, pela região, o resource group, que você, os resource groups que você tiver disponível, a, 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 o availability chip, tá, também dá para você escolher, e a, a zona também, beleza? É, ele te dá todas essas opções para você mudar aqui. Eu não mudei nada, né, deixei do jeito que estava, só para a gente demonstrar. O disco, também dá para você renomear, se você quiser, o volume mesmo lá, dá para você renomear, se você, precisar por algum motivo. A parte de rede. É que, é que eu não deletei a máquina aqui, né, gente? A máquina está rodando, então ele está falando que está tachado. Mas, é bom fazer ao vivo, é assim, né, que eu nem, não sabia que ele ia dar esse erro aqui. Dá um drop lá e ninguém que segue. É, eu, eu vou lá. Não, para deletar demora. É, vai demorar, vai demorar, pois é. Mas, assim, no network ele ia deixar você escolher a venet, a subnet que você quer, que você quer colocar essa máquina, se não for a mesma, até. Depois, reason, summary, starta e aguarda o restore. E aí, mesmo esquema, restore, vai subir um worker lá, ou se já existe o worker, vai utilizar o worker que tiver lá. E eu fiz um restore, aqui, só para vocês terem uma ideia, de tempo que ele levou aqui. Nesse caso aqui, eu já tinha o worker lá. Então, ele pulou aquela parte de fazer o deploy do worker, né? Ele só validou a configuração, e aí ele já foi direto fazer o restore. Ele levou 10 minutos, mais 8 minutos para fazer o restore dos discos. Isso aí. Ele usou o worker que eu já tinha lá, né? For restore. E aí ele fez o cleaning, e depois terminou. Então, ele levou o tempo de 10 minutos e 57 segundos. Aí depende de várias coisas. Depende do tamanho do worker, depende do tipo de storage account que você utilizou, do tier. várias coisas vão influenciar no tempo de execução disso aqui. Mas a ideia é essa, tá, pessoal? Voltando aqui no Azure, eu acho que ele já deu stop de aqui. Ele já deletou, na verdade, pode falar. O worker, né? Ele já deletou, porque eu tinha deixado zero lá, então ele já deletou. Massa. O Eduardo, ele comentou uma parada que pode ser bacana. Lá, na versão on-premise, se não me engano, você tem a opção de fazer backup das contas, dos objetos do AD. Isso. Tem um ruim lá, você consegue recuperar um user do AD, esse tipo de coisa. No Azure, é a mesma ideia? É, então, como por enquanto, a gente só tem o file level restore, e o file level restore, seria exatamente para arquivos, pastas, etc. Você não vai ter essa opção que a gente tem no on-premises, que no on-premises tem um específico de objetos. E aí, em objetos, a gente tem a interação com AD, com SQL, SharePoint, Exchange, sei lá, estou esquecendo algum, não sei, on-drive, tem vários, vários tipos, específico para esses, para esses produtos. Por enquanto, nessa versão 1.0, eu só tenho esse file level restore, que é de pasta e arquivo, tá, pessoal? Mas é aquilo que eu falei, eu acredito que a tendência, é fazer a interação com várias coisas, inclusive, uma das principais, para quem usa Azure, é exatamente o Azure Active Directory, tá? Sou, 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 massa. Então, eu acho que é isso, que eu queria mostrar para vocês, eu só queria mostrar mais uma opção, não, acho que era isso mesmo aqui, é isso mesmo, pessoal, é assim, eu quis dar um overview para vocês, de como funciona, né, quais as diferenças dele, em comparação ao backup nativo do Azure, né, o que você ganha, como é que é a granularidade, a forma que você pode utilizar ele, como eu falei, às vezes dá para você utilizar ele para fazer movimentação de máquinas para outra subscription, por exemplo, seria um caso, ou outras coisas que você precisar, e para 10 VMs é free, né, então você pode começar a usar amanhã se você quiser, né, só tem os custos normais da Azure, você não precisa de licença para começar a utilizar ele, e eu acho que como o pessoal viu aqui, em 5 minutos você já está fazendo o backup, né, fez o deploy, configurou, é, configurou a conta, repositório e os workers, você já pode começar a fazer o backup, já está protegido, beleza, pessoal, então assim, não sei se alguém mais tem alguma pergunta, mas é isso que eu queria mostrar. Falei, falei quem, quem, deixa eu ver aqui quem é que está gritando para a gente, Oi, Natel, Giovanni, beleza? E aí, manda bala, então só para complementar o que o Wesley falou ali, um pouquinho mais para o início da conversa, a gente tem que lembrar da responsabilidade compartilhada, quando a gente coloca o workload rodando em nuvens, né, a gente tem aquela falsa sensação de que a Microsoft está protegendo o teu dado, então isso não é bem verdade, né, tudo que tu coloca ali dentro, uma instância que tu está rodando, tu tem que garantir a proteção dela e o backup, né, então a gente não pode acreditar que rodando lá, alguém vai se responsabilizar, e o Vim vem justamente para isso, para proteger esse dado que está rodando lá na cloud, que é um conceito hoje um pouquinho novo, né, para a gente que veio do mundo do data center tradicional, né, e colocando um dado em cloud, a gente também é responsável por esse dado, então é interessante usar ferramentas como essa, que o Wesley apresentou, para garantir essa proteção extra, é legal falar isso, Giovana, e também, porque entra naquele ponto que eu falei também, assim, por que que a Vim não faz o backup direto para a nuvem, entendeu, esse é o motivo também, a gente, é inseguro você só ter uma cópia do backup, entendeu, e é mais inseguro ainda você ter só essa cópia, ainda só na nuvem, fora de casa, entendeu, não esqueçam isso, não se iludam com essa sensação de, ah, eu não vou precisar mais gastar espaço de storage na minha empresa, porque agora eu vou fazer os backups tudo na nuvem, não se iludam com isso, entendeu, é sempre, você precisa ter mais de uma cópia do dado de backup sempre, entendeu, sempre, quem tem um, não tem nenhum, quem tem dois, quem tem dois, talvez tenha um, talvez tenha um, isso é um mito que se criou, tanto para backup quanto para o ambiente em cloud de uma forma geral, o lance que o Giovanni comentou é uma real, e não é só de quem está começando em nuvem, a gente esbarra aí com pseudo consultores que, ah, não, joga para a nuvem, velho, que está tudo certo, você joga lá, abre as portas, está de boa, não vai acontecer nada, e aí a gente esquece que além do backup, você tem que ter a parte de proteção básica que você teria ali, uma borda que seja, não é só, não é só, não é só porque está no Azure, que está no AWS da vida, que está seguro, exatamente, é um pouquinho diferente, e um lance que o Wesley comentou, que é super bacana, e é muito bom reforçar, o backup em nuvem, é a sua última opção de restore, é quando ali, deu ruim em tudo, minhas duas cópias de locais, deu pau, não funcionou, aí você vai para a nuvem, é, exatamente porque você, é o meu ponto de vista, também, porque, é aquilo lá, quando você for para a nuvem, vai retirar dados de lá, você já vai ter a cobrança de, de tráfego, entendeu, gente, não é, não é ideal você ir lá sempre, entendeu, é só quando você realmente precisar, entendeu, é, o que você manda, você não paga, agora o que você tira, você paga, é, entendeu, eu falo bastante, né, quando a gente conversa sobre isso, que a nuvem, você vai ter que pagar uma franquia de um seguro, quando você precisar usar dela, é, é o mesmo que você ter o seguro do teu carro, bateu o carro, tu vai ter que pagar a franquia, que é o custo do output que a gente tem aí com a cloud, né, então, usa em último caso, em último recurso, né, tenha sempre uma cópia interna extra, dentro da tua empresa, e fazer uso daquela regrinha 3, 2, 1, que é bem conhecida hoje, né, tenha três cópias dos dados, em duas mídias diferentes, e uma off-site, off-site, o que que é? É cloud, é fita, é um HD externo, e assim por diante, né. É, nunca esquecer dessa regra aí, que ela salva vidas, né. É, é bom pecar por excesso um pouco, né, ter uma cópia extra, além do extra, né. Exato. Acho que você tá mutado, Nathan, não estamos te ouvindo. Opa, opa, voltei. Voltou. Voltei. Meu povo, alguma dúvida? Como é que ficou? A cabeça tá girando, isso eu tenho certeza. isso é fato. Você pode olhar, né, depois a gente, se você puxar os logs do Azure lá, vai ter instâncias de VIN sendo criadas, insanamente. Insanamente agora, pode ficar. Massa, massa. Wesley, uma dúvida minha, cara, talvez até o Giovanni, por ter mais contato com a parte comercial, vai conseguir dizer pra gente, como é que tá, a VIN, ela tem algum, algum tipo de roadmap, pra, você comentou que vai sair coisa nova e tudo, existe algum roadmap já planejado, pra alguns recursos a mais, diretamente no Azure? Deixa eu, deixa eu falar isso aí, o Giovanni, que é interessante, né. O roadmap, o roadmap sempre existe, ele sempre tem, assim, ó, a gente quer ter algumas features a mais e tal. Quando, como eu faço parte do Vanguard, né, do programa de relacionamento deles, uma vez por ano, a gente sim, eles, eles reúnem a gente, igual o MVP Summit, né, lá na Europa, porque a, a VIN é uma empresa europeia, né, ela tá, vai ter uma sede agora nos Estados Unidos, ela foi comprada, né, por um grupo americano, mas ela é originalmente europeia, né, então lá na Europa a gente vai pra lá, ela é suíça, é, ela é, ela é suíça, e aí, assim, gente, tem, tem sede na Rússia, né, porque é tudo dessa parte aí, Rússia, Praga, tudo esse, leste europeu ali, né, ela faz parte, então, e eles têm uma filosofia, até pelo que aconteceu antigamente, quando eles anunciaram a V10, né, versão 10, a versão 10, você se lembra quando foi anunciada, ô Giovanni? eu acho que em 2016 ou 17, a V10 eu acho que foi em 2019, se eu não me engano, que saiu, né, que saiu, ah, isso, ah, ela tá desde 2000 e quebrada, ela foi anunciada uns dois anos antes, eles tiveram vários problemas, e não conseguiu, então hoje, o que que eles falam, eles falam muito lá, até nesse grupo, é assim, vai estar pronto, quando estiver pronto, então é, isso é bom, velho, se todo mundo se quiserem essa filosofia, não ia ter esse muito, essa pancada de problema aí, então, se eu tiver, se eu disser pra vocês, assim, qualquer coisa que tem um roadmap, você ia falar, daqui, sei lá, um ano vai estar o VIN 2.0, o VIN Backup for Azure 2.0 aí, com todas as funcionárias que você pediu, eu vou estar mentindo, porque não é 100% certo, entendeu, e eu, eu gosto, eu até gosto dessa filosofia, porque eles são bem honestos, entendeu, eles já viram que, às vezes, você dá datas, e não consegue cumprir por N motivos, e não, não vai dar certo, então, eles falam muito isso, vai estar pronto, quando estiver pronto, e aí, vai ter a sua letra. É claro que você está mexendo com o backup, né, velho, é tipo o airbag do carro, não, vamos lançar, porque está na data, e aí, não faz, o teste tem que fazer, depois, enche de recall, e o pessoal reclama, né, olha, mais um, sabe, um pack, que é complicado, não, não, aí você imagina o recall, na hora que precisa, não rola, não, 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 eu lembro, no, vi um ano em 2018, se eu não me engano, acho que foi lá em Chicago, o pessoal todo achou que ia lançar a V10, lá em 2018, aí, todo mundo voltou para casa, já, não entendo por que da pressa, né, espera, que um dia vai ficar pronto, e quando ficar pronto, vai ficar bem pronto, né, massa, massa, seguimos assim, quer ver, a Wesley jogou aí, o Rodrigo já pegou pesado aqui, quer saber quando vai sair o plugin HANA, então, pior que existe, né, ele deve estar querendo em nuvem, velho, ele deve estar querendo em nuvem, sei lá o que ele está querendo, porque não existe, não, ele está querendo lá no Earth, você pode ter certeza, não, não ia ser fácil assim, não ia ser simples assim, não, não, está gerenciado pelo VBE, Ah, entendi, ele quer gerenciado, aí eu não sei, não sei nem se está no roadmap dos caras fazer isso, mas, mas pessoal, é isso aí, entendeu, achei, espero que tenha ajudado vocês a conhecer o produto, esclarecer alguma dúvida que tem aí, e como eu falei, pode me contatar nas redes sociais, no meu site, no Telegram, que é os lugares mais fáceis de me encontrar, beleza? Joga, joga aqui no chat, joga seus contatos aí, Giovanni, aproveita e deixa o seu e-mail também, a galera quiser saber um pouquinho mais sobre a parte do licenciamento e tal, já aproveita e faz contato contigo. Joia, já vou colocar ali também, pessoal. Vou colocar aqui para vocês, ó. O Wesley falou durante a conversa, ele falou sobre tags, eu postei um link aí, um artigo que eu escrevi sobre tags, é uma parada que muita gente não faz, é uma mão na roda, é uma mão na roda, cara, para a parte de gerenciamento, principalmente para quem quer trabalhar com centro de custos dentro do Azure, quando tem tag, é uma coisa linda. É, a gente usa bastante para a parte de, exatamente para custo mesmo. achou, aí vamos lá, o Giovanni Montanelli, beleza, já mandou outro aqui, tem o grupo do VimBR também aí no Telegram, quem precisar, deixa eu, eu vou fazer o seguinte, meu povo, quem tiver mais dúvida, joga aqui no chat, depois, se quiser, abre o microfone aí, tranquilo, eu vou parar a gravação agora, e a gente continua por aqui, beleza? Então, um grande abraço a todos, Wesley, muito obrigado, velho, você está convidado para os próximos, vamos fazer uma parte 2 mais, mais hardcore aí, você escolhe o que você quer fazer, a gente derruba um lado, sobe outro, Giovanni, obrigadão pelo apoio aí, velho. Valeu aí, pessoal, abraço. Próximos, tamo junto, grande abraço, até. Até. Pessoal, tchau, tchau.